Música Boa tarde, quarta-feira, mais ou menos seis da tarde, como sempre, né? A gente está aqui novamente nos estúdios da Veja São Paulo e quem nos dá o prazer da presença hoje é o ator Wilson de Santos. Wilson de Santos está em cartaz no Teatro Renaissance com o espetáculo Brincando em Cima Daquilo, que é um monólogo em três cenas, escrito pelos italianos Dario Fo e Franca Rami, que foi montado já com grande sucesso na década de 80 pela Marília Pera, aqui no Brasil. Depois teve Denis Stoclos, que batizou o espetáculo de um orgasmo adulto, escapa do zoológico. E agora, em 2008, mais ou menos, se não falha a memória, Débora Bloch também reeditou esse texto. O Wilson é o primeiro ator no mundo a fazer o espetáculo, porque são três personagens femininas que estão na montagem. Como é que rolou essa ideia e de que forma você acredita que tenha tido que convencer quem está com os direitos? Como é que você trabalhou para ter esse espetáculo, já que tem mais de 50 montagens mundo afora? É, mundo afora. Foi o primeiro prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso. Vamos brincando em cima daquilo. Vamos brincar aí. Eu já namorava esse texto, a ideia, há algum tempo. A única montagem que eu assisti foi a da Denis Stoclos, quando eu comecei a fazer teatro em 84. E eu lembro muito, eu tenho a imagem muito do espetáculo, não tinha muita lembrança dos quadros, do texto, vagamente. Eu tinha essa ideia. Então, eu tinha curiosidade de ler. E pedi o texto e entramos com o pedido dos direitos para os representantes aqui do Brasil, do Dario Foio e da Franca Rami. Eles não estranharam o seu pedido? Não, eles não estranharam. Só perguntaram, tem certeza que você quer pedir? Eu falei, tenho certeza que eu quero pedir. Mas eu não tinha a menor noção de que não existia nenhuma montagem com atores, com homens no mundo. Então, eles fizeram o pedido, esse agente, ele fez o pedido direto na Itália. E a Itália atravessou e fez um contato direto já com a gente, com a produção. A Itália que você fala são os herdeiros do Dario Foio e da Franca Rami, acredito. Exatamente, o filho, Jacopo Foio, acho que é isso. Eles fizeram, os escritórios deles fizeram contato com a gente direto, perguntando, olha, para que talvez o processo tenha um andamento mais rápido, a gente quer saber melhor qual a intenção de vocês e quem é o ator, quem é o Wilson, checar o currículo, aquelas coisas todas. Aí eles explicaram de imediato que o texto já havia sido pedido por vários atores do mundo, mas que nunca foi liberado e que não sabiam. Olha, que honra para nós. Parabéns, Wilson de Santos. E daí eu fiquei, realmente, eu perdi a esperança. Quando a gente começou a mandar muito material, muita coisa, vídeo de personagens, porque também é minha lojinha fazer, brincar com esse personagem feminino, eu já venho brincando há muito tempo, né? E depois eu meio que deletei, assim, durante um mês. E, de repente, veio um e-mail dizendo... Dando um sinal positivo. Do escritório, dizendo assim, olha, para a nossa surpresa... Você foi aprovado. Você foi aprovado e a liberação está tudo certo, você pode fazer no Brasil. O espetáculo apresenta três histórias. Na primeira cena, o Wilson faz a Nauva, que é uma mulher que está atrapalhadaça em casa, uma operária que está atrasada para o trabalho. A gente está vendo algumas cenas aqui, inclusive. Essa cena é a última cena. É, aí a gente tem a Maria. Que é uma cena cheia de... Que é uma mulher presa em casa, cheia de... Uma cena cheia de metáforas, né? Dessa prisão dela. A Maria fica trancada, literalmente, pelo marido, né? Pelo marido. Em casa, enquanto ele vai trabalhar, ela cuida de uma criança e do cunhado deficiente. E uma janela abre o mundo para ela, que é a chegada de uma vizinha no prédio, com quem ela conversa o tempo inteiro. E ela vai trocando e despejando toda essa vida dela, contando essa história dela, né? Eu vou te confessar, e que ela não fique braba com a gente, que nessa cena você, inclusive, está parecido com a Marília. Você lembra um pouco a Marília nessa cena. Isso é um ótimo elogio. Claro. Mas como eu ia falando, é isso. A primeira cena, você é a Nalva, né? Que é uma operária estressada com a vida, com o cotidiano, que acorda com o bebê chorando. Uma jovem recém-casada, né? Os dois trabalhando. E que ela está atrasada para sair de casa, o ônibus está perto de passar, e ela não encontra a chave da casa, né? É. Na cena seguinte, você é uma mulher que está voltando para casa, depois de um dia de trabalho. Marina. E a Marina, nesse dia, cometeu uma infidelidade, né? Exatamente. Transou com um colega de trabalho, e agora como ela vai encarar esse mundo de novo, né? É, volta para casa. E, por fim, tem a Maria, que é esse personagem que a gente viu as cenas aí. Principalmente Marília Pera, que é uma mulher que todos nós admiramos, né? E que a tua geração tem muito como referência no teatro. Deu um medo? Deu uma tensão a mais? Todos os dias vai dar esse medo, eu acho. É claro que dá, porque, primeiro, pela importância do espetáculo ser tão, né? Um texto tão feminino, feminista, e com muito humor, né? E essa carga dessas grandes atrizes também aqui no Brasil, que muita gente assistiu. Então, é claro que tem toda essa bagagem aí que eu tenho que carregar. Mas a questão da Marília é muito forte, porque... E vocês já tiveram uma proximidade, né? Vocês trabalharam juntos em Vitoro Vitória, né? Um musical dirigido pelo Jorge Tacla. Em Vitoro Vitória. Depois fizemos a novela Duas Caras, também. Do Agnaldo Silva, né? Do Agnaldo Silva, com direção do Wolf Maia. E vocês tinham contatos de bastidores, de camarim, na época? Só bastidores. A gente contracenou muito pouco. E teve uma cena que o Agnaldo escreveu, em que a Marília ia para a favela, para a Portelinha, fazer um discurso. E eu chegava do nada, nem conhecia o personagem dela. E abria a cena assim, para ela poder falar. Dava um berro lá. Dá licença, que agora a rainha vai falar, a madame vai falar alguma coisa. A gente trocava uma piscada, eu e ela. E daí rolava. Mas foi uma extrema alegria para mim, ter esse primeiro contato com a Marília. Porque eu sou apaixonado pela Marília desde a minha adolescência. Minha mãe não entendia muito essa paixão pela Marília. Mas eu era muito doido pela Marília Pera e tal. Então, depois... E mais pelo teatro mesmo, porque nessa época ela estava meio afastada da novela. Ela ficou fora da TV de 74 a 87, mais ou menos. É. Então, mas aí eu entrei no teatro em 84. Daí eu comecei a ter esse conhecimento pequeno da Marília. Eu vim conhecer mesmo a Marília no teatro já em 87. Porque daí ela já estava com Elas por Elas. Elas por Elas. Mas antes disso, eu acho que ela já tinha feito o Breg Chique. É, Breg Chique é de 87 mesmo. Mas eu fico pensando em uma coisa. Fora a sua colega de trabalho, digamos assim. Na hora de compor as personagens, vem a Marília na sua cabeça? Você dá o texto pensando nela? Ou de alguma forma você faz os movimentos pensando nela? Ou como se ela pudesse ver o espetáculo? Ela gostaria que você fizesse? É, eu penso nisso porque, assim, em outros trabalhos, algumas pessoas já comentam. Nossa, tem horas que lembra a Marília, tem horas que você tem uma entonação da Marília, tem horas que você faz uma voz da Marília, quer dizer, já tem essa memória. Então, é claro que dentro desse espetáculo que a Marília fez um tremendo sucesso, um estorno brincando em cima daquilo... Acentua mais essa comparação. Acentua muito mais. E eu gosto dessa possibilidade de ter essa Marília tão próxima dentro desse trabalho. Ela tem um... Existe um vídeo de um quadro dela no YouTube, que é esse primeiro quadro que a gente falou da Nauva, do bebê. E eu já tinha assistido. Quando eu recebi a liberação para fazer o espetáculo e fui aproximando, aí eu resolvi não ver mais, para não ter essa... É verdade, porque senão pode até barrar um pouco a sua criatividade. É, porque senão essa música, né? Essa música da voz da Marília, de entonação, de tudo, ia ficar muito presente no meu ouvido o tempo inteiro. Aí seria mais difícil eu tentar descolar, mesmo querendo brincar com isso. Quando começa o espetáculo, o Wilson está no palco, se maquiando, retocando a maquiagem, arrumando o figurino e recebendo o público. E ele já começa a conversar um pouco com as pessoas. Nessa hora, você está camufladamente estabelecendo um jogo com o espectador. Você tem que acreditar que eu sou uma mulher. O ator homem vai morrer agora e, a partir de agora, eu sou uma mulher. Você tem essa intenção, talvez, da pessoa já te comprar como uma mulher ou é tudo uma casualidade? É, é difícil, porque eu nunca fiz essa experiência de estar no palco maquiando. É, eu vou abrir um parênteses aqui, porque o Wilson já é um expert em personagens femininos. Tem um grande sucesso, que é a Noviça Mais Rebelde, que estreou em 2009. 2009. E volta e meia, ele tira da manga e coloca em cartaz de novo. Fora uma trajetória na Companhia Baiana de Patifaria, e a Banheira, e Bette Davis, e vários outros personagens femininos que ele fez. Mas, nesse caso... Mas, sempre pronto. Sempre já cheguei para a cena pronto. E tem essa mágica mesmo de a gente jogar aquela purpurina nos olhos da plateia e fazer acreditar que aquela mulher existe, que aquele personagem existe, e tentar anular o ator, parar de enxergar o homem por trás de tudo aquilo. Agora, nesse não, nesse eu monto, eu venho com a casca e monto esse personagem, vou montando no palco, essa boneca que vai depois trocar de roupa, que vai vestir... É porque os figurinos também têm essa ligação com a boneca. É, exatamente, da Paper Doll. Então, a gente vai... Isso é uma experiência nova para mim. Até agora, no último sábado, porque eu estou fazendo uma vez por semana, só o sábado, às 19 horas... No Teatro Renaissance. No Teatro Renaissance. Então, algumas pessoas vão entrando na plateia e as mulheres falando assim, olha, é uma aula de maquiagem. Olha, já estou fazendo um tutorial de maquiagem ali. Então, é divertido. Eu acho que é um jogo bacana. As pessoas vão entrando. E depois, quando eu falo, vamos, vamos, vamos começar o espetáculo, vamos... É. Eu fico pensando, no seu caso, fazendo personagens femininos, pode virar uma grande cilada também, né? Pode virar um pouco grotesco, até se der errado. É. Nossa, imagina que eu vou acreditar que esse cara é uma mulher. Pode virar uma piada sem graça até. É. Você já sentiu essa sensação, mesmo no espetáculo de carreira, aquele dia que não deu certo e eu não... Ah, essa mulher não baixou em mim? Não. Não, 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 não senti. Porque eu tento não pesar a mão de forma alguma para apelar, entendeu? Ou fazer uma força para fazer um trejeito, para que alguém acredite que, né, que é assim, eu tenho que fazer o mais macio possível. E essa semana eu tive um grande elogio de uma pessoa que assistiu o espetáculo e não comentou para mim, comentou com uma outra pessoa também. E que foi o seguinte, engraçado que quando ele faz o homem, parece que é uma mulher fazendo o homem. Olha. Entendeu? Então, quer dizer, eu estou de Nalva e eu vou fazer, na brincadeira, o marido da Nalva, né? Que é o Luiz. Que ela fala, ah, Luiz, não sei o quê, futebol, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu vou fazer o Luiz, eu faço a Nalva fazendo o Luiz, né? Eu não vou fazer aquele personagem que ele fala, olha, como eu posso fazer um personagem masculino, né? Claro, claro. Entendeu? Então, é aquela mulher brincando de fazer o marido dela. Então, essa visão para mim foi excelente, sabe? Assim, foi um grande elogio poder ouvir isso, assim, de alguém assistir o espetáculo e ele falar assim, nossa, que engraçado, quando ele faz o homem, parece que é a mulher fazendo o homem. E é. A brincadeira é essa. É para ser isso, né? E o espetáculo todo tem uma pegada mais tragicômica, digamos assim, né? É. A vida está mais tragicômica, então é legal a gente poder rir um pouco mais disso mesmo? É, porque eu acho que através do riso, através da comédia, a gente expõe muita coisa, né? Expõe muita ferida, expõe muita verdade, né? E o espetáculo vem num momento, eu acho que, muito oportuno, muito exato, né? Se a gente, hoje... Discute muito a opressão feminina, né? Exatamente. E o espetáculo trata disso, que são três mulheres completamente oprimidas, seja pelo cotidiano, pelo seu marido. Mas todas empoderadas, né? Exatamente. Eu estava até conversando, trocando uma ideia também. Quer dizer, discuti muito com o Marcelo Médici, né? Na direção e tal. Com essa visão, a gente foi descobrindo e pesquisando. E também uma amiga querida, a Paulinha Coy, que também vai fazer um texto do Dario Fó agora. A gente falando isso e a Paulinha falando assim, é, mas essas mulheres, elas têm... Elas estão ali aprisionadas, são trancadas, mas elas também têm sangue nos olhos, né? É, todas elas, do seu jeito, dão a volta por cima. Elas dão a volta por cima e vão à luta, vão à conquista da sua liberdade, né? Da sua libertação. E isso que eu acho que é um trunfo dentro do espetáculo. Então, gente, é isso, né? Todos os sábados, 19 horas, Teatro Renaissance, ali na Alameda Santos, esquina Quadóquio Lobo. Wilson de Santos, em Brincando em Cima daquilo. Direção do grande Marcelo Médici. E vocês estão todos convidados. Ingressos, R$ 80,00, é isso? R$ 80,00, R$ 6,40. E é um ótimo final de tarde para o sábado, aí, para o pré-jantar, de repente, nesse horário das 7 horas. É um horário que já vem testando, né? Desde o dia noviça mais rebelde, que a gente ficou uma temporada, acabou de fazer uma temporada longa no Renaissance. E que as pessoas adoram, porque 19 horas, depois sai, vai no restaurante, vai jantar. O pessoal que vem do interior ainda vai passear no shopping. Ou pode até ter o almoço prolongado, né? Sai do restaurante para os 6 da tarde, vai futear. Muito feliz. Wilson, muito obrigado. Sucesso para o espetáculo. E semana que vem a gente está de volta aqui com mais um live na Veja São Paulo. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado.